Bom dia, o meu nome é Anabela Mendes e estas são as principais notícias que marcam o início desta semana. Abrimos com um jornal de notícias que nos dá conta que vinda do Papa a Fátima já esgotou autocarros. Há 3 mil veículos de aluguer em todo o país e Procura fez disparar os preços para o dobro. Na secção Empregos e Estágios criaram mercado de trabalho mal pago e precário. O JN revela também que Tropa só consegue metade dos candidatos de que precisa. No Jornal Público, grande destaque para a entrevista à Assunção Cristas sobre os casos BES, BANIF e Caixa Geral de Depósitos. A Presidente do CDS-PP revela que o Conselho de Ministros nunca discutiu questões da banca. O público destaca ainda que a inspeção às motores não saiu do papel e deixa Estado sujeito a indemnizações. Cerca de 150 centros investiram 30 milhões de euros na adaptação de instalações e equipamentos, mas a legislação de 2012 continua sem avançar. No Correio da Manhã podemos ver Ronaldo, pai de gêmeos sem mãe. CR7 volta a recorrer a barriga de aluguer nos Estados Unidos. Destaque também para Benfica sem margem de erro na recessão ao Belenenses. Vitória chama Jonas para recuperar liderança. No Jornal I, acusação a Sócrates só vai estar fechada dentro de um mês. Procuradores não vão cumprir prazo imposto pela Procuradora-Geral da República e os arguidos vão ser confrontados com documentos que falam em luvas de negócios de 96 milhões de euros. Também no I, tensão na PJ, faltam equipamentos essenciais no CSI português e há poucos carros para diligências. Olhamos agora para as capas de jornais desportivos. No jogo, Dybala, estrela da Juventus, não dá discussão por encerrada e lembra, Soares deu-nos dores de cabeça. O jogo avança ainda que Brahim foi convertido por Espírito Santo. Argeline fez mais passos, mais assistências e mais recuperações que nunca. No recorde grande destaque para Superdost, holandês imita Lee Edson sete anos depois com quatro golos no jogo da Liga. Deram vitória ao Sporting frente ao Tondela. No Jornal a Bola podemos ler o mundo de Mitroglu, o passado e os segredos do melhor marcador do Benfica. Destaque também para o jogo entre o Benfica e o Belenenses, Rui Vitória coloca Jonas e Mitroglu juntos na frente e afirma As críticas não me abalam. Terminamos com paragem no Mundos Famosos. Na revista VIP, Rainha vive a mesma experiência dramática da apresentadora. Letícia e Cristina Ferreira partilham um escândalo sexual. Por hoje é tudo, estamos de volta amanhã e contamos consigo desse lado. Tenha uma ótima semana!